Eu também não quero desistir. Pensa uma coisa boa. Oi, 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 gente. Joaquim, eu quero te pedir desculpas pelo jeito que venho te tratando. É sério? Uhum, eu me enganei. E o que que te fez mudar de ideia? Depois eu te explico. Arrasem no palco. Então vamos logo, galera. Pessoal, pode entrar, pode entrar. Tchau, amor. Tchau, arrasa.